Santos! Santos! Goal! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Fala Torcedor Santista, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos voltar a um tema que eu comentei nos últimos vídeos aqui do canal sobre Jonathan Copetti Será que ele tem futuro no Santos? Ou será que já deu o tempo dele no Santos e ele vai seguir o caminho dele em outros clubes? Bom, tive uma atualização desse caso Copetti o que pode acontecer sempre repito é uma informação, mas a gente sabe como as coisas no futebol mudam da água para o vinho de um dia para o outro então a informação que eu tive é que o Copetti não está tão confortável assim com a possibilidade de ficar no Santos e não ser prioridade ele sabe que ele não é prioridade na equipe do Santos tem outros jogadores que estão na frente dele jogadores da base também jogadores que já estão na equipe titular do Santos Marinho, Soteudo, Sacha, enfim então ele não é prioridade no elenco do Santos nem para ser reserva e também tem a questão do Jesualdo já ter trabalhado com os garotos da base com os próprios jogadores que estão agora no elenco então ele não seria prioridade na equipe do Santos ele entende isso e também entende que para ele ter espaço jogando futebol é necessário que ele saia do Santos o Copetti vem de uma passagem muito ruim no futebol mexicano tanto é que ele nem foi tão aproveitado assim nas equipes que ele passou e volta para o Santos o Santos tem contrato com o jogador até o meio do ano que vem e eu, Nájula, entendo que quando falta um ano para você perder, entre aspas, o jogador é um momento muito crucial porque se ele for emprestado agora provavelmente a gente vai perder o jogador de graça porque daqui seis meses ele assina um pré-contrato e tchau e outra coisa ele não é um jogador que está em alta então se ele é um jogador que está em baixa nenhuma equipe vai e fala ah, Santos, eu vou pagar X pelo Copetti porque eu preciso do jogador porque ele é um jogador que desequilibra que ele vai ser importante para a minha equipe não é essa situação e também tem a situação de toda essa situação de pandemia que estamos vivendo tem países que o futebol também nem voltou e não tem por que você ter pressa em querer contar com o jogador que daqui seis meses você pode estar assinando um pré-contrato então também tem essa o que eu acho que vai acontecer o Santos e o representante do jogador encontrar um clube para que ele seja emprestado e depois assina um contrato daqui seis meses um pré-contrato, perdão eu acho que é isso que vai acontecer o Santos dificilmente vai fazer dinheiro com o Copetti e dificilmente vai contar com o futebol do Copetti nesse período que resta ainda de contrato como eu falei, tem mais um ano de contrato o Copetti mas por toda essa situação que o mundo está passando acho muito difícil o Santos conseguir ganhar algum dinheiro com o Copetti ele chegou no Santos como um jogador de destaque do Atlético Nacional aquela equipe que foi campeão da Libertadores naquela época e ele foi comprado por cinco milhões se a gente for pensar que um destaque de um time que foi campeão da Libertadores chegou para o Santos por esse valor é um valor considerado baixo mas ele foi vendido por esse valor quando ele estava em alta todo mundo quando o Copetti chegou teve torcedor que comemorou, enfim e ele foi vendido por esse valor um valor considerado baixo, obviamente, para o futebol e hoje que ele está em baixa dificilmente a gente consiga recuperar algum desse valor outra coisa que poderia acontecer é o Santos envolver o Copetti em troca de jogadores mas a gente sabe que o Santos infelizmente tem várias pendências com alguns clubes o caso do Hamburgo, do Kleber e agora também essa questão do Lampérez que o Santos também estaria impedido de registrar jogadores então essa questão de pegar o Copetti ah, eu te dou o Copetti e você me dá o fulano também não vai acontecer por conta desse impedimento na FIFA então acredito que Copetti não faz mais parte dos planos do Santos agora cabe o William Thomas que é o cara do Santos que trata essas situações junto com o Copetti junto com os representantes do Copetti encontrar um clube para ele por um lado é bom o que? ele voltando para o Santos ele não está mais no futebol mexicano ele voltando para o Santos quem tem que arcar com o salário dele é o Santos então se o Copetti sair do Santos e a gente não sei quanto o Copetti ganha mas o Santos fazendo uma conta de hoje para até o final do contrato dele o Santos vai economizar um dinheiro de salários de direito de imagem, enfim o que o Copetti tem direito a receber então isso seria bom para o Santos e no momento financeiro que estamos passando qualquer gasto que você consiga cortar melhor ainda ainda mais um jogador que não será aproveitado na equipe do Santos pelo Jesualdo Ferreira por outro lado do vídeo que eu tinha comentado aqui no começo desse vídeo o Soteudo apareceria como uma opção justamente pelo fato do Santos não conseguir contratar novos jogadores então se o Santos não consegue contratar novos jogadores e o Copetti é jogador do Santos ele seria um jogador ali para, sei lá banco de reservas, enfim caso algum jogador se lesione, enfim pensando em banco, em elenco, numeração quantidade, o Copetti seria útil mas futebol eu não gosto do Copetti acho que é um jogador muito abaixo nível técnico muito abaixo do que um jogador precisa ter para jogar em uma equipe grande, para jogar no Santos só raça para mim não me satisfaz eu preciso que o jogador tenha um pouco de técnica para oferecer um jogador que saiba dominar uma bola um jogador que tenha uma visão um pouco mais apurada tenha um drible que seja um diferencial enfim bom, a notícia de hoje foi essa espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo com notícias boas, ruins espero que boas sobre o Santos um grande abraço para vocês e se cuidem e se inscreve no canal